De acordo com o Ministério da Saúde, as mulheres representam 62% beneficiários do programa na retirada de medicamentos gratuitos ou com coparticipação e outros insumos como absorventes e fraldas geriátricas. Desde a retomada do programa, quando iniciou a distribuição de fármacos específicos para a saúde da mulher, em 7 de junho, mais de 404 mil mulheres tiveram acesso a remédios para osteoporose e anticoncepção. A dispensação desses dois tipos específicos chegou a 3,7 milhões de unidades. Dados do programa Farmácia Popular também destacam o crescimento no fornecimento de medicamentos 100% gratuitos para as beneficiárias do programa Bolsa Família, após a retomada em junho de 2023. Cerca de 2,7 milhões de mulheres acessaram o programa em todo o país. Ao todo, já foram retirados mais de 1 bilhão de medicamentos e fraldas geriátricas por esse público específico. O Farmácia Popular do Brasil é um programa governamental que visa facilitar o acesso da população a medicamentos essenciais, oferecendo-os gratuitamente ou a preços reduzidos em farmácias conveniadas. Atualmente, ele está presente em mais de 4 mil municípios do Brasil e conta com 31.132 farmácias ou drogarias credenciadas em todo o país. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.